Gênesis 23 começa narrando a morte de Sara em Hebron, aos 127 anos de idade. Hebron ficava perto de 70 quilômetros, mais ou menos, ao nordeste de Berseba. Lembre que em Berseba, Abrão havia feito uma aliança com Abimeleque, rei de Gerar, pois eles haviam tido uma discussão por causa de um poço de água. A essa altura, Isaac já tinha 37 anos e Abrão 137. O povo da região descendia de Et, neto de Cão, filho de Noé, pelo que se chamavam Eteus ou Ititas, como registram algumas traduções da Bíblia. Não obstante morar no meio deles, Abrão não se considerava dono da terra, tanto que foi conversar com eles sobre a possibilidade de comprar um pedaço de terra, um sepulcro, para enterrar a sua mulher. Assim sendo, o primeiro pedaço de terra possuído por Abrão em Canaã foi a caverna de Macpela, onde enterrou Sara, e mais tarde ele mesmo foi enterrado. Vemos que Abrão era muito estimado por eles, tanto que sequer queriam cobrar pelo sepulcro, mas Abrão insistiu em pagar o que eles pediram. Enquanto o capítulo 22 trata da ressurreição de Isaac aos olhos de Abrão, seu pai, este capítulo fala da morte de Sara, sua esposa. Amigos, Sara é a única mulher na Bíblia que tem seus anos mencionados na sua morte. Sara era uma mulher proeminente e que exerceu um papel muito, mas muito importante na vida de Abrão e na vida do povo de Deus. Nós temos falado muito de Abrão e hoje eu gostaria de enfatizar um pouco a vida de Sara. A vida de Sara se destaca por alguns aspectos importantes que nós os obtemos ao ler a palavra de Deus. Número 1. Sara era uma mulher bonita, que atraía a atenção por sua grande beleza. Ela teve o seu nome trocado por Deus de Sarai para Sara, que significa princesa. Número 2. A despeito de suas fraquezas, Sara foi honrada por Deus, sendo considerada mãe das nações. Reis de povos procederiam dela. Número 3. Sara foi submissa a seu esposo Abrão, chamando-o de senhor. E observe que Sara foi submissa, mas Abrão sempre a tratou com dignidade e respeito. Então, não havia humilhação na submissão de Sara. Número 4. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, tendo recebido o poder de Deus para se tornar mãe, Sara foi colocada na galeria dos heróis da fé, tornando-se junto com Abrão a origem de uma posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Eu queria dirigir umas palavras especiais às mulheres. Queridas mulheres, certamente vocês são muito importantes para a sua família, para a igreja e para a sociedade. Hoje eu queria agradecer a você por ser uma benção aí onde você está. Agradecer a você por abençoar a sua família. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelas mulheres que nos abençoam. Dá a elas saúde, disposição e um coração sempre submisso ao Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amigos, ótimo dia. Que Deus abençoe vocês. Amém. 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 Amém.